Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, a novidade você vê primeiro aqui, estamos trazendo a esportiva da Colovia 400RR, essa linda motocicleta esportiva, aí está ela, suspensão dianteira Upsidal, traseira monoshoque, banquinho bipartido, quatro focos de farol, asa para dar o force, essa motocicleta anda senhoras e senhores, um motor de 399 centímetros cúbicos, um 4 tempo, 4 cilindros, um DOHC com 16 válvulas, despertando 74,7 cavalos a 13.500 RPM, 44 Nm a 12.000 RPM, senhoras e senhores, o peso dessa motocicleta, vou deixar o proprietário, o diretor da Colovia falar, senhoras e senhores, vamos ver o peso dessa motocicleta, esperar um pouquinho, aí está, 159 quilos, dividido pela potência temos 2 quilos e 100 gramas para cada cavalo, e esse senhor é o proprietário, é o diretor da Colovia, garotão, eu afirmei que o lançamento da Colovia seria antes da Kawasaki 4 cilindros, aí está ele, esse motor já estava pronto senhoras e senhores, é um motor que, se os senhores verem, vou mostrar a ficha técnica, lá em cima no cantinho está, diâmetro e curso, vamos esperar um pouquinho que vai entrar, um diâmetro de 59 milímetros por um curso de 36,5 milímetros da biela, o que quer dizer isso? Um motor super quadrado que privilegia a velocidade, vamos escutar a moto andando, aí está ela, Essa moto vai passar fácil de 230 quilômetros, quem gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal de coração, obrigado por assistir os nossos vídeos.